e olha aí pessoal que mata linda né parte da Amazônia e mata Amazônica preservada coisa linda e olha o passarinho lá e esse passarinho muito usado em trilha sonora de filme né quando envolve selva vai tá aí né somente uma amostragem olha o tanto de açaí que tem ali ó açaí exalça aí e para quem dá conta de subir no pé e dá para tirar bastante e todas as palmeiras que tá aparecendo aí açaí é mas tem mais tipo de palmeira né tem abacaba o teu poponha todas nativa é isso aí amigos um abraço a todos que Deus abençoe o Brasil